Os ministros de defesa da OTAN acertaram hoje o rascunho da nova estrutura de comando da organização que busca melhorar a mobilidade de efetivos na Europa. A OTAN também procura integrar o componente cibernético nas suas operações. O secretário-geral da OTAN, James Stoltenberg, disse que a aliança é consciente que o ciberespaço será parte de qualquer potencial conflito. Por isso, a organização, segundo ele, pretende criar um centro especial de ciber-operações. E Stoltenberg explicou que a capacidade cibernética nas missões vai se juntar aos meios convencionais como barcos, tanques e aviões. E lembrou que o uso dessa nova ferramenta será feito conforme a lei internacional. Os ministros militares da aliança vão trabalhar agora nos detalhes e apresentar os resultados aos ministros de defesa na sua próxima reunião em fevereiro do ano que vem.